Olá infantil! How are you? Are you happy? Olha só, no vídeo passado a gente falou de two different shapes. The shape triangle and the shape diamond. E a gente descobriu que a shape diamond são two triangles. Um triangle apontando para cima e um triangle apontando para baixo. Isso mesmo! E no final do outro vídeo, o que a teacher falou para vocês? Reparem aí na casa de vocês objetos que tenham a shape triangle e a shape diamond. E olha só, a teacher também reparou aqui na minha casa objetos que tenham essas duas shapes. Vocês querem ver? Olha só, eu achei lá na kitchen da teacher, a cozinha, um potinho que ele tem uma shape. Ela vai ser ou triangle ou diamond. Vamos ver se o infantil não sabe descobrir qual que é. Olha só, essa shape aqui. How many sides? One, two, three. three. Three sides. Então, essa shape é o triangle. Olha só, ele é um triangle meio redondinho, mas ele continua sendo um triangle, porque eu sei que ele tem three sides. Muito bem! Agora, olha só esse outro objeto aqui. Teacher, esse objeto aqui não é nem um triangle, nem um diamond. É um square. Isso mesmo! Só que olha só, se eu pegar o square e virar ele assim, que shape que ele tem agora? Vamos contar os sides? Um, dois, três e quatro. Então, eu sei que ele é um diamond. E se eu tampar a parte de baixo do book, ele vira um triangle. E se eu tampar a parte de cima do book, ele vira um triangle, voltando para baixo. Muito bem! Então, quer dizer que todo o square, se a gente vira ele de ladinho, ele pode ser um diamond. E olha só, aqui dentro do book da teacher, tem um marcador de páginas. E olha só, que shape que é esse marcador de páginas? É um triangle. Muito bem! E se eu tirar ele aqui da folha? E se eu tirar ele aqui da folha? Olha só, que shape que é essa? É um diamond. E se eu virar ele assim? Que shape que ele fica? Ele vira um square. Muito bem! Então, quer dizer que no marcador de páginas da teacher, ele tem three shapes. The shape triangle, the shape diamond, and the shape square. Muito bem! Agora, eu quero que o Infantium vai ir na casa de vocês e achem pelo menos um objeto que seja na shape triangle e um objeto que seja na shape diamond. E olha só, o objeto que vocês acharam na shape square, que também pode ter sido um book, que nem o book da teacher, vocês sabem que ele também pode ser um diamond. Depois, eu quero saber que objetos que vocês acharam aí na casa de vocês. Ok, Infantium? Bye, bye!